Eu sei qual é o seu problema, você precisa tirar uma nota muito boa na redação do Enem, mas não percebe a evolução. Uma nota muito legal, quem sabe 900 pontos, 880, 940, 960, pois eu vou ensinar você nesse vídeo, vai até o fim, que você vai ver quais são os seus problemas, o que você está errando na sua preparação em matéria de redação. Aliás, você está errando como todo mundo sempre erra na preparação das redações do Enem. Eu sou o professor Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, então eu sou aquele cara que lá no ensino médio fazia redação com você na sala de aula, e eu faço isso há 30 anos. Hoje eu trabalho com graduação nos cursos de Direito e de Jornalismo, eu também sou jornalista e mestre em Ciência da Linguagem. Trabalho em pré-vestibulares, escolas de ensino médio, com cursos públicos, tenho uma longa experiência com produção textual e com correção, porque há 10 anos eu faço esse trabalho de treinamento com os avaliadores do Enem. Então ninguém melhor do que um professor com boa experiência para poder mostrar a você o caminho das pedras. Então vai lá. Qual tem sido o seu problema? Você tem feito a redação, mas não consegue evoluir. Você não sabe exatamente qual é o seu problema. Você manda a sua redação para ser corrigida na escola, pelo professor, ou mesmo pelos grandes sistemas que andam oferecendo sistema de correção de redações, mas você não sabe muito bem qual é o seu problema. Eu vou dizer qual é o seu problema. Você está preocupado só com a nota. Você recebe a redação e faz o que todo mundo sempre fez, desde sempre. Quer olhar para a nota. Ah, eu tirei 780, eu tirei 840. E daí que você tirou 780, 840. O mais importante, quando a gente está treinando, não é a nota. A nota vai ser o mais importante no dia da prova. Agora é você entender aquilo que você escreveu e saber o que você tem que fazer para melhorar. Melhorar. Melhorar muito. E como é que eu melhoro, gente? Fazendo redações. Aí o aluno me pergunta, mas eu posso fazer duas redações por semana? Não adianta você fazer duas redações e não entender a correção. A correção precisa ser feita pelo mesmo avaliador. Por quê? Porque ele vai perceber a evolução. Ora, o mesmo avaliador vai notar o que você cometia dia uns antes e o que você não comete mais agora e o que você avançou. Porque o trabalho de redação é o trabalho de formiguinha. Tem que ser o mesmo avaliador. Aquele professor que dá aula, o mesmo que vai avaliar. Porque ele tem condições de poder olhar para o seu texto, conhecer o seu texto e saber quais são os seus problemas. Se você manda para o sistema, para corretores diferentes, ele não sabe fazer essa avaliação. Avaliação genérica não funciona. Não adianta dizer para você que você está com erros de pontuação se não disser quais os erros de pontuação. Então, o que eu observo em erros de pontuação? Por exemplo, se o aluno bota a vírgula de sujeito e verbo, ele precisa estudar a sintaxe. Então, nós precisamos dar um trabalho específico para esse aluno melhorar a sintaxe e trabalhar a gramática, que é a competência 1, dentro do problema do aluno. Dessa maneira, no meu método, que é o método de qualidade, em três meses o aluno vai estar pronto para tirar uma nota muito boa. Mas como é que eu faço para você entender como a coisa funciona de fato? Bom, eu vou oferecer um diagnóstico para você, totalmente gratuito, evidentemente. Então, você vai entrar na descrição do vídeo aí. Olha a descrição do vídeo aí embaixo. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou botar um link para você entrar no meu grupo de WhatsApp. E ali eu vou orientar você a como é que você faz para fazer a redação, mandar para mim a sua redação. Eu avaliar para você detalhadamente e dizer quais os caminhos que você tem que seguir para ganhar tempo, para não perder tempo. Não adianta você ficar, portanto, rodando a internet, procurando avaliadores que façam isso gratuitamente. Não adianta você também mandar correções para o sistema que não é o mesmo corretor que avalia. Não adianta você perder tempo ou não adianta você esperar a última hora. Lá em setembro, você vai correr atrás para resolver o seu problema. Vamos resolver o problema já da redação. Em três meses, no meio do ano, você está pronto com a redação legalzinha. Aí é só fazer manutenção com uma nota muito legal e você resolve esse primeiro problema, que é a redação do Enem. Então, entra aqui na descrição, dá o cliquezinho lá que eu tenho a solução para o seu problema, se quer ver. E recomenda para a galera aí. Beleza?